Com a parte, Gustavo, esse homem fará o nome dele? Para de implicância, para de querer ser a Sherlock Holmes da favela, Obrit. É, o importante é que o cara falou que ele é rico, sabe? Rico não, querida. Milionária. Responde pra mim aqui, no meu ensaio rapidinho então, como que é essa vida de rico, rico? Então, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Que isso quer dizer, vocês não sabem que vocês são... Vocês são pobres, né? Falei por elas. Erra. Por isso que eu ia te perguntar, rico, quando você vê uma cobra daquelas venenosa mesmo, aquela rebenajuda, cabeçuda, você se venena, você faz o que, cara? Você gole, você gospe ou você bochecha? Aqui, eu sou a Raveliana, que é o gênero do Chewbacca de Coifé. Aí, botaram aqui, ó, 16 horas no schedule, botaram rico. Aí, não botaram o nome? Rico. É, cheio de frescura se quer, hein? O que que tá passando? Que vai vir aqui, vai ficar zoando com a cara de nós, porque a gente somos pobres? Eu, hein? Gente... Quem é esse rico, Maico? Eu sei, ele não deu maiores informações. Não sei, deve ser, mas ela é uma pessoa discreta, né? Fora do meio. Não tô gostando ainda. Não, nem eu, viu, Virete? Porque tem gente que acontece, eu vou falar uma coisa que não é... É pra levar pra sua vida, tem gente que ela gosta de ser discreta, pra não chamar atenção. Eu mesmo, por causa de sequestro, eu mesmo não falo meu nome, Maria da Graça Xuxa Meneghel, porque chama atenção, tá de bandido. Exatamente. Exatamente. Ah, então ele vem na peça, não, no lugar errado, Cátio, quer que todo mundo sabe do teu passado? O que? O que? Eu não... Eu era bandida. Ai, como eu tô bandida. É dezembro de 87, agora é muito tempo que eu já não sou. Ai, tá. Olha só, muito cheio de frescura esse cara, gente. O que que ele vem fazer aqui, Maico? Brite, eu não sei, mas é muito natural que ele não queira se revelar, né? Não, muito natural. Ai, ô Brite. Ô Brite, você não sabe como é que eles é? É. O especial rico, eles vêm pra comunidade, aí quer fazer foto, vai postar... Ah, sou gente igual a gente. Toma, Leite. É assim, Brite, é assim. Ainda mais agora que o Subaca tá bombando, que tem um monte de famosos passando por aí. É. Meninas, vamos e venhamos, o meu salão Subaca é cool, né? Ai, é um cu guerreiro, né, Griton? É. Esse cu trabalha... Ah, gente, tá bom. Cu à parte. Gustavo, esse homem fará o nome dele? Para de implicância, para de querer ser a Sherlock Holmes da favela, Brite. É. O importante é que o cara falou que ele é rico, sabe? Rico não, querida. Milionária. Meus caros. Gente, rico, é tu, rico. Meu Deus do céu. Milionária. É tu, me dá um abraço aqui, cara. Ah, mas isso não pega, não? Ah, caramba. Você sabe, né? Caraca. Tem leido de... Eu também tenho, mas... Eu vou te falar um negócio. Sabe o que a gente tava achando? Que era alguém tentando sacanear nós. Ah, não. É o rico. Nossa, rico, meu, que surpresa. Eu te sigo no Insta. Sério? Sim, que bom. Manda o direct pra mim depois. Vou mandar o inbox. Checa lá. Sem nudes. Porque o povo fica mudando nudes no direct. Eu mando. Não, tá bom, tá bom. Eu vou me controlar. Que prazer tê-lo aqui, sabe? Posso sentar? Hã? Digo, quer sentar um pouco? Ah, eu prefiro sentar. Sentar. Senta. Então senta. Então senta. Com licença, só um minutinho. Lê uma revistinha aí. Pelo amor de Deus. Não vai fazer barraco. Nada pode dar errado. Porque se eu der um golpe da barriga. Nesse cara, nossa vida muda. Ok. Gente, vem cá. Mas eu fiquei sabendo que esse salão tá bombando. Tá, graças a Deus. Até a Ludmilla veio aqui. Como é que é isso, hein? Gente. Foi a Ludmina. Oi? A Ludmina Bruna. A mina da Ludmilla. É. Na verdade, sabe, rico. A Lud, sério mesmo. Ela é tipo de uma fada madrinha aqui pra gente. É. E assim. A verdinha é um real. É. Exatamente. Ela vende aqui. E o que eu queria te dizer? Ela vende o que aqui? Não, não, não. Coisa, loucura, loucura. Não. Mamãe quis falar de um negócio que não podia. É. Na verdade. Queria te pedir milhões de desculpas, sabe, de tá te recebendo aqui. Não posso te receber na unidade principal devido a um pequeno problema que eu estou enfrentando. Estamos passando inclusive por uma reforma lá, né? Ah, não. Não. Será uma reforma, Maicon? Eu achei que tava fechado por causa de rato que apareceu lá. Ok, gente. Menina rica que tá rato. Aqui tem rato. Aqui tem rato. Aqui tem rato. Não, aqui é beco no cimento, tipo lá. Pode pôr a perna pra baixo, não tem problema. Não, gente. Sabe que eu não sou acostumada com essas coisas de rato. Nem a gente. Não, nem a gente. Não, a gente odeia. Queijo muito higiênico, sabe? Tato aqui. Parece que a gente alimenta com queijo emmental. É verdade. O queijo emmental que se serve aqui para as ratinhas de vez em quando quando aparecem. Igor Unier. Vamos parar de falar de rato? É uma coisa de genta, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Você, o Rico, você marcou um serviço de hipodólogo, não foi? Isso. Isso mesmo. Eu tô com o pé cheio de calo. Que horror. Tô arrasado. Entendeu? Pisando. Na cara das inimigas. Tem. É melhor. Não entendi o que ele gosta de filhar louco. Olha aqui, querido. É muito natural. Também tem calos, tá? Tem calos vaginais, inclusive. Mas eu vou te falar uma coisa. É... Eu tenho esse dedo aqui, essa unha. Ela é exatamente para ralar calo e para poder tirar cera de ouvido. Vamos tirar uns cravinhos também? Que eu tô vendo que tem uns cravinhos. Vamos? Eu tenho um cravo não, né? Mas por que tu tá dando uma massagem nele? Eu vou dar uma massagem. Isso. É bom. Eu faço pompoarias. Você tá com jendivite? Tô com jendivite aqui no ânus. Pode pôr seu pé. Olha aqui. Ai, gente, que... O que é isso? Desculpa, eu queria fazer um registro dessa sua presença aqui com a gente. Um story só? Tá. É porque a minha assessoria pega muito no pé. Devagar, viu? Eu entendo. Ok, querido. Responde pra mim aqui no meu story rapidinho então. Como que é essa vida de rico rico? Então, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Quer dizer, vocês não sabem que vocês são... Vocês são pobres, né? Falei por elas. É. Porque eu já tive acesso. É muito corrido, é muita reunião, entendeu? Muita reunião. Muita reunião. Tudo pra rir que é reunião. Se eu tô aqui no salão, eu tô numa reunião. Entendi. Se eu tô dormindo, eu tô numa reunião. É reunião. Tudo é reunião, entendeu? É muito compromisso. Adotei essa pra mim. Agora por adiante tu tá... Eu já ia fazer reunião. Morre. Morra, com sono. Tô me irritada. Assim, a lista de contatinhos aumentou muito? Como é que tá? Eu não tô perguntando isso, mas por quesito do interesse mesmo. Gente, é um balanço nesse cabelo de três fios que ela tem. Ela tá com queda. É sua borreia. É queda. Passa caqui. Passa caqui. Vou passar caqui. Vou passar caqui. Mais devagar. Então, você sabe, né? A gente que é bonita, rica, quer dizer, bonita, vocês não entendem muito. Mas a lista aumenta, entendeu? Tem até um pará que mandou um direct saber que eu tava aqui. Ih, filho de uma ego. Ele mandou um direct? Sim? Que ridículo. Ele vai saber que... Vê, mandou nude, mandou nude ele. Eu não gosto dessas coisas. Ah, não? Ah, sabe que tá perdendo. Nossa. Agora cuidado, hein? Que tem muito golpista por aí, tá? A gente conhece os golpistas. A gente conhece de longe quem é golpista. Que é uma raça caninana esses golpistas, não é? Eu odeio. E você sabe, Rico, que eu penso o seguinte. Que tem algum tipo de cobra, Rico, que mesmo caninada, a gente vale a pena dar uma encarada, né? A gente abre umas exceções. É uma cobra caninana que a gente abre umas exceções, entendeu? É isso que eu ia te perguntar, Rico. Quando você vê uma cobra, aquela venenosa mesmo, aquela bem nojura, cabeçuda, você se venena, você faz o quê, cara? Você gole, você gospe ou você bochecha? Não, gente. O que? Não, meu, mãe, foi baixa. Mãe, você foi baixa. Subterrânea. Subterrânea, mãe. Não gostei, sério. Respeita. Vixe. Pelo amor de Deus, né, mãe? Eu acho que você tem que manter o mínimo de respeito aqui dentro. Com o cliente. Porque aí depois tu reclama que vive tendo barraca aqui dentro. Não, nem se preocupe com isso, entendeu? Não se preocupe. Eu mudei. Essa fase de barraqueira ficou lá atrás, entendeu? Eu tô igual àquela música da Joelma. Eu tô mexado e maracujá, entendeu? Tô calminha, calminha. Mas você sabe, né, Rico? Eu acho que assim, pensando bem... Rico! Tô falando contigo, Denise. O dinheiro, ele traz uma paz de espírito na nossa vida. Então, eu tô naquele lema agora. Qual? Calada vence. Calada vence. Olha, eu adotei pra mim. Calada vence. Calada vence. Calada vence. Quando tu tá fazendo amor, você gosta de ficar na calada ou você é mais correto? Fazendo o quê? Amor. Quando você tá lá no... E vocês fazem amor, gente? O quê, querido? Três vezes ao dia. Gente, eu pensei que vocês trepavam, que faz amor. Não, que isso! Olha! Religiosamente. É o dia do amor. Quem faz amor, não. É o dia que trepa. Gente, não. Eu faço amor todos os dias, querido. Até mesmo que eu conheci, num dia eu faço amor. Porque você tem que se apaixonar pra você fazer um sexo decente. É verdade. Entendeu? E é bom porque eu tenho varíze, então o homem nunca sabe se eu tô gemendo por causa de toda a varíze ou porque eu tô gemendo de tesão. Isso é um bom... É um bom fetiche. É. Porque você pega e você desencana o cara. Porque o cara não vai ficar se achando, não. Ah, tô com... O que é isso? Não, não, não. Como é que você faz, Rico? Como é que você faz? Gêmeo? Gêmeo alto? Gêmeo alto? Gêmeo baixinho? Então... É uma coisa mais diferente, entendeu? Mais internacional. Ah, é? Internacional? É, tipo assim... Um... Whitton Houston. Ah, entendi. Uma Mariah Kelly. E aí como você faria de uma... Ai... Yes, come on! É assim que você faz? Não, é uma coisa mais... Ai, você é chato pra usar contigo. Eu já faço... Eu faço muito chato. Eu gosto mais de fazer a Sanji. A Sanji? Gente, diga, dói, dói, dói com a boca. Gente, diga, dói, dói com a boca. Eu gosto. Tem esse turu, 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 lá que dentro. Põe turu, 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 turu. Para, gente. Eu tô morrendo de vergonha. Que vergonha, palhaça. Fica com vergonha, tá vendo? Não tem filho, não. Não tenha filho, não. Porque se tem filho, tem essas porras na tua frente. Na minha frente tu não vai ter vergonha, não. Que pra te parir foi um parto porra. Mãe, sem drama, por favor, na frente do cliente. Eu estarro de pé no trem. Eu estarro de pé. É o quê, mãe? Tu nunca me contou isso. Peraí, peraí. Calma, calma, gente. Então, filma, porra. Deixa eu gravar tudo. Eu quero gravar tudo no meu Instagram, porque eu tô super engajado. Eu só não posso dar arroba pra você, senão o meu Instagram cai, viu? Tá, eu dou minha arroba pra você então. Olha aqui. Eu vou falar. Eu estava no trem. Eu estava no trem. Ô, Rico Mouris. E aí, na hora que eu estava no trem em pé, eu ia comprar uma pilha. Na hora que ele chegou o vendedor, eu espirrei que eu estava com pó. Quando eu espirrei, veio a briga se escorregando. Tentou agarrar nos meus pelos pubianos. Não que escorregou. Ah, gente. Mas isso é que eu sempre tive a pele oleosa, viu? Facilitou na descida, né? Na saída. Aliás, falando de oleosa, agora que eu vi aqui no story, a pele está oleosa, né? Dá pra dar uma batatinha. Como é que é? Dá uma batatinha. Como é que é? Você sabe o que você está falando? Aham, Rico. Eu sou rico. Aham. Ou melhor, bilionária, rica. Tá bom. E eu não fico mais um minuto aqui nesse muquifo. Concordo. Pra estar sendo destratado. Não, 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 não. Você não pode ir embora, não. Eu não acabei de desencravar essa unha aí que está podre aí. Unha aí cravada? É. Querida. Eu me escudio como um dos melhores podólogos do Brasil. Dá pra ver. Entendeu? E outra coisa. Eu vim aqui pra ajudar vocês. Entendeu? Porque eu, euzinho aqui, sou do povo. Ah, eu falei que alguma areia para que era do povo. A mãe bem falou. Ele encosta. Ah, paporra. Vai, põe teu tempinho. Eu vou embora daqui agora. Vai, vai. E eu vou postar tudo no meu Instagram. Entendeu? Pode ser assim. Ah, ele morreu. Ele morreu. A internet precisa saber que vocês são uma família de golpista. O quê? Nutreteiros. Você e esses seus dois filhos que eu não sei se é jeito. Como é que é? Essa outra aí que tem uma chapa de camelo na boca. Dele pra dez pessoas. Carregadeira na boca. Essa outra... Tem carregadeira? Afeminada. Eu vou carregar a cara dele. Ele não quer falar dos meus filhos não, porra. Nossa, eu quero dar... Mas eu vou falar dos meus filhos não. Ai, eu vou falar dos meus filhos não. A foca dele. Eu também sou exagerado. Você também tem que ser exagerado. Olha... Calma, mãe. Calma, mãe. Calma. Vem cá. Ele é rico. Ele tá achando que eu não sou engajado. Gente... Ele tá achando que eu não sou engajado. Ele nunca... Eu tô até errada. Ele nunca foi fazendo oral, querido. Eu seco meu maxilato. Calma. Eu me engajo. Gente... Porra! Sabe, mãe? Não tem a calma. Vocês são muito loucas, gente. Veio o famoso aqui. É uma oportunidade que eu tenho pra crescer com o meu empreendimento. Estabelecimento do meu comercial. Eu achei que a minha vida ia dar certo agora. Que eu ia casar com o Rico Melquinha. Diz que a gente ia formar uma dupla imbatível. Que ia aparecer na palavra do GQ, sabe? Que eu ia ter oportunidade de andar no carrinho da pequena Lou. De ficar tweetando o Felipe Neto. Ai, tu também pensou muita coisa, né, mãe? Eu queria. Eu queria viver isso. Eu queria viver. Ah, não viaja também. Mas aqui. Não fica assim. Olha pra mim. Ai, Michael. Me acalmei um pouco. Cobri agora. Ah, pra mim, Michael. Calma. Não, agora eu já me acalmei. Ai, Michael. Eu sou teu irmão ou não sou? Você é minha brother. Eu acabei de tomar ideia que eu vou fazer você virar famoso que nem esse povo tudo aí. Será que é bom? Eu não sei se eu confio. Rico vai ser? Pede chinelo na tua frente. Pode vir. Eu vou confiar, né, mãe? Pode vir. Vai, vai que você tá linda. Não, 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 não. É ruim. Vai fazer isso com a gente, não. Isso de nada. Ele tá linda de Simone, 25 anos agora. Ela me convenceu, mãe. Ela me convenceu com a performance toda que ela proporcionou. O que é isso? O que é isso? Eu vou filmar. Filma pra mim. Eu vou filmar. Isso aqui representa o oceano. Ok. Quem é o Netuno? Não, o oceano, mãe. Aceano Atlântico, tá? E aí eu vou fazer o comercial. Vai, vai. Tô filmando. Ação. Hallelu. Sou Michael Mahoney Jackson, proprietário empreendedora do Subacas Coifé e ex-esposa de Rico Milk Eads. Supa essa. Sim, eu vou ensinar pra vocês com quantas tesouras se apara uma subaca. Vamos agora o mergulho, vai. Vai, mergulha. Voltou, voltou, voltou. Pães Nokia, pães Nokia. Vai, vai, vai. Agora aquele giro, aquele giro, você afoga igual a Narcisa. Vai. Ai! Vai ser a porta dentro do mar. Que loucura, que loucura.